O que é daqui? O que é que? O que é que euції? O que é que eu fiz? éla... o que soponás? soponás, é tu? é tu sonho? é? O que eu estou fazendo? Home I se dizi! he, son do que serve para o relaxar, ai, ai, dai, 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 dai... ai... aqui... éla... oi... aqui? ai, ai, ii, basta, basta, basta... basta, basta, basta! por volta, por volta... por volta, ai, tá ir intocícer, é?! o que soponás? he, o que é que é? o que sopa? trazendo, O que? Você precisa? O que? Você passa a nossa noite. O que é que você quer? Você quer a minha filha. O que é? Vamos lá. E aí? Eu não entendi que ela não está? Em casa, cara do céu! Ei. Oh, sei lá. Ei. Eu não entendi que ela não está. Tchau, tchau! Tem numa casa! Tchau! Tchau! Não entendi que eu já estou ligado com a dediminha. Tchau! 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Por causa ele não vai acabar com a sua posição. Ela não vai acabar com o contrário para mimar. Mas ela não vai acabar com o contrário! Como não vai ficar com a sua mão? Eu não estou só com a sua mão. Como que ela vai ficar com a sua mão? Não vai ficar com o contrário para mimar, não vai ficar com a sua posição. O que você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Parece que eu não fui ter dinheiro. Está no nome. Você não falou nada de dinheiro. Tem dinheiro? Não, eu não sei. Eu não sei porque ele foiilles. Nosso amado é? Está tudo bem. Mas vamos ter dinheiro? Você não vai ter dinheiro? Eu, que eu estou por conta? No nome do que eu atinamos aqui. Por quê? Eu, irmão, me antoqueira. Eu não sei. Não sei. Vão, eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.